Masha, tá lindo, você pode enganar ela, você me traz na sua casa, trazer comigo na cama dela. Que bom, você é doida. Que bom, leva pra você, quer? Leva. O que você tá fazendo, cara? Leva, leva. Um saco cheio de você. Então leva, Luana. Um saco cheio. Você quer levar? Leva, querida, de bandeja. Um saco cheio. Você quer? Um saco cheio. Porra, se você tá afastada, quarentena, se você usou com arco... Saco cheio. Olha, pera, para com isso, cara. Parabéns, querida, tá se rebaixando ao nível de... Você não me escuta. Para com isso, garota. Não me escuta. Então, pega suas coisas sobre aqui, cara. Mais um cordão que a vagabunda destrói. Mais um. Mais um. Não sou eu que destruí o outro, não. É, fui eu, né? São as piranhas que eu tome. Sim. Lá no Jaime. Lá no Jaime. Lá no Jaime, para com isso, Luana. Suma daqui, bicho. Você acha que sou só eu, né? Eu sei que não. Ah, eu tô pronto. Para, Luana. Para com isso, porra. Para com isso, Luana. Para, para. Chega vocês. Vai embora. Vai embora da minha casa. Sai da minha casa. Não vou embora. Pouco. Boa.